As sessões ordinárias podem ser consideradas o ponto alto do exercício do legislativo. É nesse espaço que os vereadores se reúnem para discutir projetos e assuntos de relevância para o município. Elas ocorrem nas terças, quartas e quintas a partir das 8 horas e 30 minutos. E você pode acompanhar diretamente aqui do Plenário Nadir Rossetti ou pela TV Câmara Caxias, canal 16 da NET.